Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Fabrício0303 E hoje pessoal, começando mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube E hoje é o seguinte pessoal, hoje eu vou mostrar umas vacas pra vocês Só vacas de qualidade, então deixa o like, se inscreva, arruma 16 inscritos Que hoje eu vou mostrar umas vacas que dá mais de 50 litros de leite numa tirada, tá bom pessoal? Pessoal, hoje eu tô aqui numa fazenda aqui ó, que é mais de 600 vacas leiteiras pessoal É, 600 vacas leiteiras, muita vaca né pessoal? É pessoal, como eu tava falando, olha as vacas como são ó, só vaca resistada Que dá muito leite pessoal, essa vaca aqui pessoal, ela dá 50 litros de leite, 45 litros de leite Olha essa vaca aqui ó, olha o tamanho dos peitos dela, do rubo ó E todas são assim pessoal, só vaca boa, olha aqui ó, olha pra vocês verem ó Lembrando, deixa o like, se inscreva com 16 mil inscritos Porque hoje eu vim cá pessoal, fazer um vídeo dessas vacas aqui ó E só vaca de qualidade, essa aí ó Tudo girolando aí ó Vai começar, olha pessoal, só vaca de qualidade Olha ó, vem, 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 vem Pessoal, aí são muitos tá, 600 vacas hein Lembrando, segue o meu Instagram, Andelar, Fabrício0303 Segue o Instagram, Trator Valtra, arroba Trator0303 Olha aí pessoal, as vacas aqui ó Olha as vacas só, olha como essas vacas são ó Olha aí ó, pra vocês verem Só vaca de qualidade hein E é muita Como silage com ração né pessoal Olha aí ó Umas vacas girolanda né, raça boa Inderegistada Olha aquela ali ó, olha o peito dela Olha o rubo São muito bonitas pessoal Pensa num gado bonito hein Olha essas aí ó Olha essas vacas Só vacas de qualidade Olha aí pessoal Vem, 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 vem Gado manso Olha aí Olha essas vacas ó Vem pra vocês verem Aí ó Olha isso aqui ó Vem, 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 vem Olha aí Aqui ó pessoal Aqui tá muito barra pessoal Porque choveu né Tem um pouco de barra Nesse mesmo Tá chovendo muito aqui na região A região que tá boa de chuva E as vacas aí ó Só vacas de qualidade E ali em cima ali pessoal Tem um pasto né Com capim bom Capim mamambaça aí ó Um pasto muito bom Como ele tá aqui ó E ainda pessoal Esse pasto aqui Tem piquete Faz nele piquete né O gado leiteiro né Olha aqui pra vocês verem ó Como tá aqui ó E olha lá embaixo lá ó Como tá o pasto ó Tá verdinho Tá bom E aí pessoal A vaca aí ó Só vaca boa hein Olha aqui pra vocês verem Pensa na vaca boa Aqui dá leite pessoal Olha aí Olha essa vaca aqui ó Tamanho do uvo 10 ó Vem, 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 vem Só vaca de qualidade Vem pra vocês verem ó Olha aqui o coxo ó Coxo bem feito hein Pro gado de beago hein Aí pessoal A boia fica bem aqui A boia né Olha o barulho dela aí ó Olha o tamanho desse coxo ó Coxo bom né O gado pessoal O gado tem que ter ração bom né E água bom né Olha a água aí ó Água boa A vaca aí ó Vamos passar aqui pessoal Lembrando deixa muito like Comenta aí tá pessoal Que aí nessa região Também tem vaca sim tá Que essa vaca aqui são boa Só vaca que dá muito leite Olha aí E tudo registrado pessoal Tudo tem registro É ó Outros aqui ó Essas vem aqui Divide né Fica um lote aqui E outro lote aqui E lá em rio pessoal Essas novilha Olha lá em rio Olha essas aí ó As vacas Vem, vem, vem Raça boa né pessoal Pensa na raça boa Que essas vacas são hein Olha essa aqui ó As vacadas aqui são boas hein Olha aí Essa aqui pessoal Tem uma genética boa né Olha essa aí ó Aqui pessoal É pessoal Aqui tem um sombrete aqui ó Olha o sombrete aí ó Para as vacas ficarem aqui debaixo Quando tiver sol né Essas vacas aqui é tudo manso pessoal Olha aí ó Tudo manso Pensa no gado educado ó Olha aí pessoal Essa aqui ó Boa de leite ó Olha aí Mansinha pessoal O gado bom é manso né Olha aí Olha aí ó Tudo de brinquinho pessoal Olha aí ó Tudo tem brinco Essa aqui Essa outra aqui ó Essa aqui é manso hein Olha aí pessoal Olha aí Pensa numa vaca boa Essa outra aqui ó Essas todas pessoal Tem um padrão igual Sabe Olha aí como Essas são ó Olha aí os peitos 10 O jeito 10 Olha aí ó Só vaca boa hein Vaca de raça Ei gado bonito hein pessoal Olha aí Vem 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 Olha aí Essas vacas de rolando é boa demais hein pessoal Muito boa hein Cais daqui são bons hein Olha aí Ali fica o barracão ali né pessoal Onde fica a ração né E a silatimi pessoal Fica ali em riba ó Olha lá ó Silatimi fica lá ó Vem 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 Olha aí pessoal Bem cuidado hein Excelente gado hein Girolanda Essa bezerra aqui hein pessoal Ela tá novinha e bonita hein Essa bezerra aqui ó Vai ser uma vaca boa hein E olha aqui o nosso trator Tava aqui também pessoal Trabalhando aqui O Valtra A950R Agora vai levando embora né pessoal Olha o Valtra Essas vacas aqui são boas hein Essa aí ó Olha o vaca de qualidade A raça Girolanda né Vou aqui mostrar A silagem pra vocês Como está a silagem Aqui pessoal a silagem hein Silagem de qualidade hein Aqui ó Como tá ó Cheia de ração hein Aí o A saca dá leite mesmo né Olha o coxo aí ó pessoal Tem que deixar o coxo direto Cheio né E com água Pra saca Dá muito leite né A saca aí ó pessoal Vamos passar aqui agora né E aqui embaixo pessoal Tá umas bezerras aqui ó Bezerra Tudo separadinho pessoal Muito bom aí ó As bezerras aí ó Tá aí ó Tem outras vacas lá embaixo Vaca lá embaixo Tem mais vacas pessoal Lá embaixo ainda Aqui tem muitas vacas pessoal É 600 vacas leiteiras E olha o barracão aí Olha aqui o trator no vagão aqui ó O trator New Holland E o vagão em Pacoal Olha aí como está o barracão aí Como é ó Olha o vagão aí ó E o trator Olha aí pessoal E aqui tem vagão hein Tem um Dois e três hein Aqui tem vagão Tem que ter né pessoal Porque aqui é muita vaca É o trator Valtra A nossa Esconterra Que é o nosso Vou levar ele embora agora pessoal Vai embora agora Porque O serviço acabou Nós estávamos buscando esteve Com o trator Valtra Puxando o esterco né pessoal Mas agora Tá chovendo muito né Não tem como puxar o esterco No trator né Aí fica só o barro aí Como está o barro aí ó Mas aqui tem muito esterco hein Olha o asaco aí ó Comendo a silagem aí Só vagas de qualidade hein pessoal Da raça Girolando hein pessoal Essa vaca aqui Tá com uma média boa Gente de leite hein Essas aqui são muito boas Aí pessoal Só vagas de qualidade hein Muito bom Olha aqui pessoal As novelhas aqui ó Comendo a silagem de milha aqui ó Aí pessoal Só a novelha boa hein Olha a silagem de milha aí ó É pessoal Cheguei aqui agora ó Pra mostrar umas novelhas aqui ó As novelhas aí ó Só a novelha boa hein pessoal É a silagem como tá ó Pra vocês verem Pessoal lembrando Deixa muito like Se inscreva E olha aqui ó Tem uma girolando aqui ó O bicho aqui é bonito hein E ali pessoal Fica a silagem de milha ali ó Tem quatro buracos de sila aqui hein Aqui tem muita silagem Que é muita vaca né pessoal 600 vaca Olha as aí ó Só vaca de qualidade hein pessoal Gado aqui são bons hein Olha essas vacas aqui ó Olha isso pessoal Vaca boa demais hein Muito bom Excelente gado né pessoal Da raça Jirolanda Pensa um gado bom hein pessoal Graças a Deus O gado aqui tá muito bonito hein E aqui pessoal Tá dando muito leite hein Então as vacas aqui Tá dando 50 litros Não tirada hein 50 litros de leite E olha ali ó pessoal Só aqui tem Tem quatro buracos de sila hein Tem que ter muita silagem hein Porque é muito gado né É 600 vaca Leiteira Muito gado É pessoal O vídeo foi esse Se você gostou Se gostou Deixa muito like Um 16 mil inscritos pessoal Que hoje eu vim cá pessoal Mostrar a vaca leiteira Da raça girolanda hein Que tá dando 50 litros De leite numa tirada hein pessoal Pensa num gado lá hein Olha aqui ó Só gado de qualidade hein E lá embaixo tem mais hein pessoal Então é isso Fica com Deus Até meus próximos vídeos Fui pessoal Um abraço a todos vocês E falou pessoal Tchau 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 Tchau